Murilão Game Sininho também comenta E compartilha Para os seus amigos Então bora lá Gente Hoje eu vou estar jogando aqui O jogo do Tu, 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 tu Tubarão Tubarão, tubarãozinho Então bora lá Galera É Eu acabei de conseguir um item Que eu não tinha Esse chapéu aqui Eu acho que ele é muito bom Porque ele me dá Mais moedas Então bora equipar ele Bora A gente vai equipar ele mesmo E A gente também Vai estar Vai estar Inclusive também A gente vai estar testando aí O Nosso tubarão novo Pacientes Bora lá galera Bora Epa Ó Já vou comendo todinhos Não, 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 não Vem pra cima Se não Eu Te arregaço Não Vem pra cima galera Vem pra cima Vem pra cima Vem Não Vem Para cima Se não Eu te arregaço Eu Vou cortar Seu corpo todo Vem, vem, vem Pode vir Pode vir Sai pra lá Jô Sai pra lá Tubarãozinho Sai pra lá Tubarãozinho Qual a sua ideia De me comer Tubarãozinho Você é tão pequeno Eu sei que você é tão pequeno Mas você também é um tubarão tão forte Então não posso brincar com você Pois você é um tubarão tão forte Melhor eu não mexer com você Não foca, não foca Ah, eu tenho que ir pra praia Gente, o mapa tá tão difícil agora Nossa, eu não quero que fique tão difícil assim não, hein Tá muito difícil Aí vai ser difícil mesmo, hein De sobreviver aí na praia Tá de brincadeira Um tubarão que fica me mordendo toda hora Ele fica te mordendo toda hora Eu não gosto disso Vem, policial Vem pra cima Eu duvido que você vai conseguir derrotar eu Vem pra cima, galera do ouro Vem pra cima, galera Bora ganhar ouro Vou ficar rico Vem pra cima, seus carangueiros Ah, quase Nossa, não posso nem ficar em paz nesse jogo aqui Ah, não galera, nem vem Ah, vou pra lá Não aguento ficar aqui não Todos os tubarões me mordem Não, 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 não aguento mais Agora vem pra cima, policial O policial quer matar o tubarão Olha as ideias, vocês viram? Vocês viram a maldade do policial? Ele quer matar o tubarão Isso não pode derrotar o tubarão Derrotar o tubarão não pode Ele é do bem Sai daqui, foca Não, isso eu nem vi direito Aquilo é uma foca Aquilo é um peixe Que não sei o lado Ah, toda vez tem esse tubarão nadando De boa na lagoa Suave na nave E eu não tô suave na nave Eu tenho que comer todos os peixinhos Que ficam me mordendo Mas não dá pra comer Porque eu tenho que ter um tubarão melhor E aí, galera O que eu vou fazer agora, hein? Eu tentando procurar uma saída Não tem saída Viu, policial? Tentou aí nadar no mar Dar suave na nave Mas não Aí, ó De novo esse tubarão Suave na nave E o meu tubarão Não é suave na nave Vocês viram? Toda vez ele fica me comendo Esse tubarão Aí, ó De novo o tubarão Suave na nave Com o bocão grande Aí, ó De novo vem ele É muito difícil, galera Não Não, ó Ó, lá vem ele Não Ai, meu senhor do céu Vocês viram? Isso é uma baleia Ou é um peixe? Isso é uma baleia Ou é um peixe? Eita Eu também não sei Vamos procurar a saída? Ah, não Eu vou pra pré Ficar de boa Porque eu não quero Ficar aqui Não, não Ah, policial Para de atirar em mim, ó Tá vendo que eu tô morrendo De fome Eu preciso de alguma coisa Pra comer Sem ver De vocês me dar comida Vocês não querem me dar comida? Vocês só querem maltratar o tubarão? Ah Sai Ai Meu senhor Meu jesuias Ah Ah Você só quer maltratar o tubarão Para de maltratar o tubarão Policial Ah lá Cês viram? O policial só fica maltratando o tubarão Maltratar o tubarão é feio Bora Ah, não Morreu Não, 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 não Morri de fome Viu, policial? Você quis atirar no tubarão? Ele acaba de morrer Ele acaba de ser derrotado Não é possível que aconteça isso Ah, não Fiquei bravo com esse policial Agora eu vou derrotar ele todinho Ah, não Né, galera Isso não pode, né? Oxi Tá louco? Ficar derrotando o tubarão Isso não pode Eu fiquei Eu fiquei muito triste Que ele ficou Derrotando o meu tubarão Não Sério Eu não gostei disso Entendeu? Bora lá Que agora Que agora eu consigo Agora nosso tubarão vai ter Vingança com aquele policial É injusto Ele ficar comendo a gente toda hora Não, quer dizer Ah, e a gente também vai ter uma vingança Vingança com aquele tubarão Que fica só suave na nave Só com a pessoa lá Nadando na lagoa de boa Não, não, não A gente tem que ficar assim também, né? Galera A gente também tem que ficar suave na nave Não, não Pode parar com isso Ó Esse tubarão pequeno fica mordendo a gente A gente tem que ter mais força Olha Olha Ele fica mordendo a gente Vocês vão ver Ah não Eu vou pra praia Só que aquele tubarão suave na nave Estiver lá de novo Eu não vou ficar Eu não quero que ele fique lá Porque ele toda vez está aqui no mar suave na nave E eu quero ir pra praia Ele não deixa a gente ir pra praia Não é, pessoal? A gente tem que ir pra praia Ele não está aqui Beleza Já vamos aproveitar Vai Pra comer o pessoal Cadê o policial? Que eu quero ter uma vingança com ele É, filho Cadê o policial? Polícia Ah não Nem vem você atirar em mim, policial Fica parado aí Fica parado aí Nem vem É, filho Tivemos uma vingança com o policial Acabamos de comer ele É, policial Você não é forte, viu? Você não é inofensivo Bora Bora Já já aproveita que Ah não Lá vem Esse tubarão suave na nave Eu também quero ficar suave na nave Vem Vem, vem tubarão Pode vir Tubarão suave na nave Vem Aí, ó Ele fica aparecendo Desaparecendo Vem Vem pra cima Agora que você está solto Vem pra cima Que eu quero Que eu quero arregaçar Olha o salto que eu dei, galera Eu sou o rei do salto Vocês viram? F Não deixo nenhum tubarão Me comer Porque eu sou esperto Eu sou esperto Eu sei onde eu tenho que ir Eu sei o caminho que eu tenho que seguir Eu sou esperto Agora eu vou pra cá Logo aqui Que eu não tenho nenhum tubarão Aí eu já vou ter uma vingança com os policiais Aqueles que foram atirando em mim E eu acabei perdendo a minha vida Isso é injusto Bora Arregaça Arregaça Bora Come todos eles Derrota todos Todos os tubarões Que eu não quero mais eles aqui Ah, não Lá vem essa baleia Essa baleia tem uma bocona Olha lá Lá vem esse tubarão tão pequeno Me comer Ah, não É injusto Aí essa baleia aí Pessoal Vocês viram? Aí Tem duas baleias suaves na nave É impossível isso Isso não pode acontecer Aí, ó De novo Agora o tubarão suave na nave Agora tem baleia suave na nave Agora tem tubarão suave na nave É Estamos no mundo da Do não sei aonde Não sei aonde Estamos no mundo Paralelo Paralelo Ah, não Estamos no mundo do Aí Ah, esse drone Esse drone é injusto Vocês viram? Eu nem tinha visto E aquele drone Ficou atacando a gente Ah, não Agora a gente vai derrotar eles Agora isso vai ter vingança Não, não No próximo vídeo vai ter vingança, galera Nosso vídeo vai ficando por aí Galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Então Se inscreve no canal Ativa o sininho Também Comenta E compartilha Para os seus amigos Então Tchau Tchau Murilão E aí E aí E aí E aí E aí